nós vamos usar agora mais um exemplo do livro texto, bem discutido no livro texto, aqui a gente está só fazendo um resumo e o requisito é similar ao do primeiro exemplo o código, desculpem, o sistema deve ter a largura de banda de 4 kHz a mesma potência no receptor dividido pelo N0 de 53 dB vezes Hz, a mesma taxa alvo de bits por segundo mas a grande mudança em relação ao primeiro dos três exemplos é que esse terceiro agora a probabilidade de erro de bits não é menor ou igual a 10 a menos 5, e sim 10 a menos 9 então, essa mudança em quatro ordens de grandeza vai nos criar o seguinte problema quando a gente estiver fazendo o projeto da mesma forma como discutido anteriormente, esse canal está com restrição em banda e a gente vai usar uma modulação MPSK para isso se a gente usar M igual a 8 a gente consegue fazer caber a forma de onda do canal mas aí esse requisito de potência com receptor com essa probabilidade de erro de bit ele basicamente não bate porque fica bem fica bem menor o alvo e aí a gente não consegue atingir então a gente vai ter que usar código justamente por causa desse problema e aí e aí Obrigado.